Olá combatentes, cheguei estou aqui no Mortal Kombat, estou na minha conta, sejam bem-vindos ao melhor canal de MK, estou aqui jogando na torre, vou jogar aqui a torre fatal infernal, deixe o like, vou jogar aqui com o time MK11, se eu chegar no chefe mudo de diamantes, Liu Kang está muito forte, vou ficar só no especial 1 do Liu Kang, muito forte Liu Kang, vamos continuar jogando a torre, aproveite ao máximo, jogue todas as tentativas, mas, zerar a final o máximo possível, porque está dando spawn, diamantes ótimos aqui na final, olha isso, se você não tem, eu quero também os épicos, chegando no chefe aqui vou mudar, mas, estou gostando, vou jogar guerra de facções também, já comprei o passe, vou fazer guerra de facções bastante ponto, tentar ficar em lenda, que não é difícil, vou gravar jogando guerra de facções GF para poder dar dicas, deixe o like, deixe seu like, estou vendendo almas, 30k de almas, 30 reais, 50k, 50 reais, 100k de almas, 100 reais, todas as formas de pagamento, é só me chamar no whatsapp, está na descrição do vídeo, não vendo para iOS iPhone, só vendo para Android, chefe, vou jogar aqui, com os MK11, eu mudo, Ah, tem aquele problema do Iron Black ainda, vou jogar aqui com os MK11 mesmo, não tem problema não, Iron Black, não dá para ganhar essa partida em uma tentativa, meus equipamentos estão fusão 4, fusão 5, é para, o Iron Black vai ainda, tem a armadura ali, que vai deixar ele vulnerável, por 10 segundos, salvar ele da morte, olha só, o tiro do Iron Black já, deixou a vida do meu escorpio na alma, Vamos tentar manter esse, ah, pegou a maldição, ativou o vulnerável, Dá para me manter ele aqui infinitamente, 90%, O tiro do Iron Black ali, que corta o, viu, o tiro do Iron Black cortou o meu combo, Iron Black, vai aparecer de novo, guardar o especial 1, agora, Não deu, tentei encaixar o especial 1 na hora que ele atira, Agora, derrotei, só, só restou só o, tremor do lado de fora, A gente está no, duelo, Toma, Bicuda, 700k de dano, Não, Jade, vulnerável, Tô com o talento de defesa, por isso que, tô vendo mais dificuldade, Tava jogando guerra de facções, Dá para matar ainda o tremor? Não, Tá bom, ótimo, Duas tentativas, venci, Para uma luta de chefe da Fatal, Deixe seu like, Tremor e Iron Black, Só ficou, o tremor vai morrer fácil, Quebrar o escudo, Iron Black vai entrar agora, Já sobrou só o Iron Black, E agora é só administrar, Pronto, Ele está de escudo, Tem muito tempo, Ele não pode trocar de aliado, Ninguém vai ajudar ele, Mantém, Já está acabando o escudo dele, A vida está indo embora, E é isso, Defende, Pegou a maldição, Vou trocar de aliado, Manter aqui o escudo quebrado, Não adianta defender, Ativou o invulnerável, Vamos trocar para a Jade, Mais uma bicuda nele, E venci, Duas tentativas, Tranquilo, 160 da Fatal, Vamos continuar subindo a torre, Jogando, Deixe seu like, Olha, Já está na fusão X, Mais um raro, Vamos continuar jogando, Torre Infernal, Aproveite ao máximo, Melhore seus equipamentos, Ganhe diamantes, Próxima torre, É a torre retorcida, Chega no dia 22, Falta aí, 13 dias, Shang Tsung, Troquei de aliado, Especial, Na hora certa, Acertei o combo, Liu Kang, Volta, Deletei, Venci, E é isso, Vamos continuar subindo a torre, Torre Fatal, Exaustão, Já de Scorpion, Redução de dano, Troquei de aliado, Você pode mandar a cuba à vontade, Porque, Jade não se desvia, Agora veio o Eden, Toma, Morreu, Especial aqui, Entra na Jade à vontade, Porque ela não se desvia, Até agora não ganhei nenhum equipamento aleatoriamente, Fred, Scorpion, Cassie Cage, Inimigos Parasitas, Vou jogar de Raiden mesmo, Já quebrei o escudo, Já matei, Defende, Me drenou, Matei, Jade, Mais uma aqui, Vencida, E vamos continuar subindo a torre, Deixe seu like, E você, Está passando a torre? Qual time você está usando, Para passar a torre? Deixe seu comentário, Até agora não tirei nenhum spawn aqui na final, Eu acho que já fiz duas subidas, É, Foi duas, Tem muitas tentativas ainda, Mas é isso aí pessoal, Deixe seu like, Valeu, Falou, Até a próxima, Até a próxima, Tchau.